Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, terapeuta e hoje eu estou mais uma vez aqui com vocês para falar sobre saúde, para falar de como a gente pode produzir saúde no nosso corpo, aliás o ar-condicionado está desligado, estou sentindo calor hoje, sabia Paula? Estou sentindo um pouquinho de calor, mas gente, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre colágeno, uma proteína super importante, vocês sabiam que o colágeno faz parte de 25% de proteína no nosso organismo, exatamente 25%, então é uma porcentagem muito boa, é uma porcentagem que você vê que após os 50 anos as pessoas começam a ter rugas, pé de galinha, algumas manchas, a pele, o tecido ele fica flácido, a pessoa tem celulite, as pessoas começam a ter aqui a pele assim mais enrugada, tanto das pernas como dos braços e o colágeno ele começa a se perder a partir dos 30 anos de idade, a partir dos 30 anos de idade, a pessoa tende a perder 1 a 2% por ano de colágeno, e aí quando chega aos 50 anos começa a decrescer, a ficar lá embaixo realmente, você só vai sentir isso quando você começa a sentir uma dor no quadril, nas articulações do joelho, nos pés, nas articulações aqui dos dedos, porque a gente pensa que o colágeno só é a saúde do cabelo, a saúde das unhas, a saúde da pele, não gente, é a saúde de todos aqueles tendões, de todos os músculos e articulações que sustentam também os nossos órgãos de todo o nosso corpo, então para vocês verem como o colágeno, como 25% da proteína faz diferença no nosso corpo, mas aí, como é que a gente faz? Se a gente vai perdendo colágeno, aí o que a gente faz? Deixa isso acontecer, fica por isso mesmo, não repõe colágeno, como é que a gente faz? Porque a gente vê hoje que tem muita coisa na praça, né, muita coisa no comércio para fazer colágeno tipo 1, tipo 2, mas hoje a gente vai falar de colágeno natural, a gente não vai falar de colágeno industrializado, principalmente porque a gente pode, a boa notícia é que a gente pode repor esse colágeno naturalmente, mas é preciso que você vigie a tua saúde, o que você está fazendo? Eu vou deixar aqui um recado super importante para aquelas pessoas que fumam, aquelas pessoas que fazem uso de droga, aquelas pessoas que dormem muito tarde, aquelas pessoas que não tomam sol, aquelas pessoas que não tomam muita água, então, gente, atenção aí, porque tudo isso aí prejudica muito a saúde, então, se você faz todo o uso, principalmente do cigarro, o teu colágeno, ó, vai lá para baixo, então, o teu organismo trabalha muito mais para repor o colágeno que você está destruindo, além de naturalmente, artificialmente, com coisas que você consome, principalmente cigarro e alimentos industrializados, e você vai dar uma queda mais rápida no teu colágeno, da tua proteína, né, que representa 25% ali no teu organismo. Mas o que a gente pode falar sobre colágeno? Reposição, principalmente nos aminoácidos, que é representado pela glicina, pela prolina, né, então, vamos lá, a gente pode repor esse colágeno, né, pela prolina, lisina, glicina, através da reposição de alimentos. Aí, onde é que eu vou encontrar isso, Ednil? Nos feijões, no feijão, gente, no feijão, tanto faz vermelho, branco, amarelo, rajado, nas ervilhas, ok? A gente vai encontrar também nas amêndoas, na castanha de caju, na castanha do Pará, tudo isso a gente pode fazer. Então, nas abóboras, cenoura, na alface, no repolho, em todas aquelas folhas verdes, a gente pode encontrar o colágeno, a gente pode dar uma esquentada em tudo isso, né, uma aumentada também. E se a gente não gosta de alface, repolho, couve, a gente pode fazer outras coisas. Mas a gente vai dar uma paradinha aqui para a nossa publicidade. E concluindo, gente, a gente pode fazer muita coisa, além de todos esses vegetais verdes, né, a gente pode também fazer uso dos minerais, que é super importante e atua como cofator, cofator para a produção do nosso colágeno, né. Então, a gente pode fazer o selênio, o silício, selênio, silício, manganês, cobre. Gente, como isso é importante, todos esses minerais a gente pode estar ingerindo, estar suplementando e também uma outra coisa, uma proteína que eu não falei, que é a proteína animal, que você pode fazer e que custa muito barato. Às vezes a gente pensa que a gente está comendo muito bem, comendo filé, né, alcatra, maminha, mas, gente, faz uso das carnes como músculo, caldo de osso, mocotó, mocotó. Aí a gente pega o frango, né, aí só quer ingerir o quê? Só quer ingerir o peito do frango. Então, vocês vão fazer o quê? Usar aquelas partes mais moles, como o pessoal muitas vezes joga fora, o pé da galinha. Então, dois elementos de origem animal que vocês vão fazer, que vão, com certeza, fazer a diferença, é o caldo de osso e o pé da galinha. Inclusive, vocês podem fazer, cozinhar esse caldo de osso numa panela e dividir depois, né, e dividir em vários tabletes, congelar e estar usando um tablete daquele para a tua comida. Cada tempero, cada comida que você faz, a mesma coisa que você faz com o pé da galinha, tem colagem no pura, é o colagem animal. Então, eu falei aqui de todas as reposições que você pode fazer, tanto de origem vegetal, os minerais, os aminoácidos, né, por onde vocês têm e também a origem animal. Então, gente, não vamos esquecer que a gente também tem que tomar muita água. Por favor, tome muita água, multiplique por 30 ml, 40 ml. Não, no mínimo, tome 2 litros de água. É super importante para você hidratar teu corpo. Não esqueça de fazer exercício, para que tudo isso te ajude a ter uma qualidade de vida, para você se amar mais. Eu sempre fico pensando que a gente, às vezes, a gente cuida muito dos outros, né? A gente cuida da família, dos filhos, mas a gente esquece de cuidar da gente. E a gente esquece também que a gente vai envelhecendo. Mas você pode envelhecer de uma maneira saudável, repondo todos esses nutrientes. Olha só, gente, numa próxima edição, a gente vai falar sobre o colágeno tipo 1 e tipo 2. Hoje eu só falei sobre os colágenos naturais. Então eu vou ficar devendo essa edição, né? Do colágeno 1 e 2. Para que que serve e como é que você pode obter de forma natural e de forma artificial como suplemento externo. Eu deixo aqui o meu recado que vocês se amem. Porque apesar de tudo, a gente tem um Deus que tudo pode, que pode cuidar da gente, mas a gente também pode cuidar dos outros. Mas primeiro, ame-se. Tenha seu amor próprio. Não aceite qualquer coisa. Não se diminua para caber no mundo de alguém. Se ame, se reconstrua todos os dias. Porque todo dia é um dia de vitória, um dia de sucesso. Então eu peço que vocês sigam no Instagram e no Facebook. E não deixe de seguir o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, do Portal do Holanda. Então, leia a bula na próxima quinta-feira. Gratidão! Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto. Da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente. Para cuidar melhor de todos. Apivida. Cuidar é para quem conhece. Tchau, 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 tchau.